O grandão Aaaaaah Aaaaaah Finalmente Música Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo Aqui no canal e hoje meus amigos Eu estou trazendo Mais um vídeo de uma série que vocês Amam muito Hoje nós vamos gravar o desafio do sacolé Sacolézinho ou sacolézinha Ou chup-chup, ticolé, tem vários nomes né A cada rodada a produção vai trazer pra gente um sabor de ticolé Porém vai trazer um sabor em uma versão pequena Um sabor em uma versão média E um sabor em uma versão grande A cada rodada nós vamos sortear quem vai ficar com ticolézinho Quem vai ficar com ticolé e quem vai ficar com ticolézão Antes da produção trazer pra gente o nosso primeiro sabor de ticolé que a gente vai chupar Eu queria pedir pra você que tá nesse vídeo Não esquecer de deixar o seu like Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes galera Se bater a meta de like eu continuo com essa série aqui no canal, fechou? Eu te convido a se inscrever clicando no botão vermelho aqui embaixo Eu posto vídeos todos os dias E a sua inscrição é realmente muito importante pro canal continuar crescendo E pra você não perder nenhum vídeo, fechou? Mano, me segue no Instagram, me segue no TikTok Nas duas sociais, meu nome é arroba Renaldinho Eu posto muita coisa, muito top pra vocês por lá também, beleza? Agora meus amigos, vamos parar de enrolação E Larissa, pode ir lá pegar o primeiro ticolé pra gente Bom galera, vou fazer um sacolé aqui de folhas Essas folhinhas de repolho Essa folhona de couve E essas duas folhinhas de alface Vamos lá, tomara que batem 3, 2, 1 Acabei de fazer um sacolé detox Vamos colocar no saquinho Olha que bizarro ficou isso aqui Dá pra ver os pedacinhos de folhas trituradas aqui dentro Vou botar pra congelar e depois levar pros meninos Bom galera, primeiro ticolé Ai, tá muito pesado isso aqui É esse, ticolé de folhas Primeira rodada ticolé de folha? Nem pra começar com morango, com uva A mulher tá zoando, isso aqui deve ser kiwi, né Larissa? Limão, limão, limão Que folha que é? Gente, aí tem couve, repolho e alface É um suquinho detox, um ticolé detox Meu Deus do céu Esse como vocês podem ver é o ticolézinho Que é o menor ticolé aqui do vídeo de hoje O ticolé médio não tinha que ser ticolé médio Já tinha que ser ticolézaço O ticolé grande Mano, é travesseiro É uma almofada mesmo Já dá pra ver que nessa rodada quem tirar ticolézinho se deu bem Bom pessoal, vamos nessa primeira rodada E eu saí com sacolé Tomara que eu tire o sacolézinho Nessa rodada, galera, fiquei com sacolézão É galera, sobrou aqui pra mim então o sacolézinho Pra chupar ticolé a gente tem que tirar a pontinha assim, ó Vou tirar uma pontinha bem grande Uma pontona Tá no seu dente Vou começar esse horror aqui, gente, olha isso O caldo é horrível, gente Gostinho de natureza Nossa, que horrível Eu vou acabar com isso aqui rápido, tá? Quero nem saber, ó Vamos por parte? Agora eu vou acabar com isso Ó, já tá caindo Ah, tá congelando certo Fim Ai galera, quase meia hora pra comer um sacolé Espero que as próximas rodadas sejam melhor Pode trazer o próximo Galera, pra essa rodada eu vou fazer um sacolé de chocolate achocolatado Não sei como vocês chamam Então primeiro vamos jogar aqui o leite Depois do leite eu vou jogar um pouco de leite condensado pra dar uma cremosidade E por último algumas colheres, não sei exatamente quanto, porque eu nunca fiz isso na vida De achocolatado Vamos bater Esse foi o resultado e daqui a pouco eu levo pros meninos Um chicolé muito gostoso Chegando Sabor Chocolate Eu ouvi certo Eu quero o grandão Não, não, não É sorteio também É sorteio também Eu quero o grande Eu quero o grande Eu quero esse grande Vai colher no índio O grande vai vir pra mim Porque na outra rodada eu quero ter um e veio o grande pra mim Mas pega, pega o médio Pega o médio Sacolézão, papai Na hora de comer coisa ruim eu comi Agora na hora de comer coisa ruim eu também vou comer Calarei, esse aqui, só um zoomzinho aqui Vamos lá Muito bom, cara Eu sei que esse meu aqui, eu vou acabar num tapa só Já acabou Vocês são bobos demais de acabar com um de vocês assim Ah, porque o senhor é gigante, né? É, a diferença é agora você vai ficar duas horas vendo eu chupando esse negócio aqui Passa na vontade Em vez de querer ir chupando aos poucos Chupou tudo de uma vez Agora vai ficar só na vontade Muito delícia Clarice, chega de ver o Reinaldo com essa cena deplorável, né? Não, peraí É assim, ó O azar é seu, o meu é muito maior que o seu, velho, parece bobo Você é muito egoísta na audição, ele me ofereceu um pouquinho do seu É todo isso, Larice Por quê? Acabou Acabou, não tem mais não? Eu queria mais É galera, não, pelo menos eles tomaram mais que o outro Larissa, quer saber de uma coisa? Ó, deixa esses meninos acabarem e vamos pro próximo Me manda uma coisa boa, porque o meu só tô na seja aqui Manda o próximo Galera, olha isso aqui, que coisa mais linda e gostosa Que vai virar um sacolézão Eu trouxe também ketchup, mostarda e o leite, né gente? Pra ajudar a bater isso tudo, senão não vai adiantar nada Então vamos lá em 3, 2, 1 Pelo visto, parece que ela foi completamente triturada Olha como ficaram os chup-chups de pizza Eu quero ver qual vai ser a reação dos meninos Mais uma rodada e dessa vez é chicolé de pizza Eu ouvi direito, é chicolé de pizza? Não só pizza, ketchup, mostarda Ah, eu gosto E eu bati com o leite, né, pra ficar cremosinho assim Chicolé de pizza, qual que é o sabor, Larissa? É calabresa Ah, calabresa Eu amo ela, mas amo ela inteira Você gosta de calabresa? Gosto dela normal Sorteia primeiro, então, quem sabe você não tira o grande Gosto dela, tipo, né Nem pra pegar o grande, hein, Hugo? Mas eu tô saindo com coisa ruim Pior que eu já tirei dois sacolézão Tava torcendo pra sair com o Hugo, nem pra ele tirar Será terceiro agora, hein? Ai, sacolézinho Eu não acredito, cara Eu não acredito Eu amo pizza Mas amo ela inteira Nossa, só esse cheiro já me deu Me enjoo Caraca, é bom Ah, vai do Lima Olha, Larissa Ah, é bom? Você tá louco? Não, não, na próxima você coloca só um pouquinho de azeite, tá? Que faltou Eu acho, Larissa, que faltou você só assar ela mais um pouquinho Eu não entendi por que vocês fizeram essas caras, não Não é tão ruim assim Não É uma pizza com leite Delicioso Larissa, pode pegar pra gente o próximo chicolé Galera, já vou começar a fazer um sacolé de limão Então, primeiramente eu preciso espremer o limão aqui assim Depois jogar um pouquinho de suco em pó de limão Por último, bastante água É só bater Ficaram assim os sacolés ou chup-chup de limão Agora é só esperar congelar e levar pros meninos Mais uma rodada pra vocês E agora eu tenho aqui um sacolé, sacolézinho, sacolézão de limão Eu tava louco pra chegar a parte das frutas Eu amo limão Mano, amo sacolézinho Ai, meu Deus Eu preciso ficar com grande Mano, vai Eu preciso ficar com grande Choro pequeno, choro pequeno Eu preciso Preciso dos sacolézão Ah, mano É meu É a primeira vez que eu me dou bem nesse jogo É, eu adoro limão Vai lá, agora eu vejo vocês Acabou a graça da rodada Eu queria pelo menos o médio Tira logo E o médio vai ser meu Eu nessa rodada Sacolézinho E sobrou pra mim o sacolé normal, né? Tá bom Ai, queria mesmo o sacolézão grande do Hugo, velho Que raiva Não é esse seu aí Parece água Tão transparente Tem nada Tem nada bem feio Ficou eslovando o seu de chocolate pra todo mundo Agora você baba, baby Baba Não dá pra sentir o Hugo de Limão Finalmente, hein, Larissa Carpichão é alguma coisa Quer dizer, que dá bom Ah, o de chocolate também tava, né? Tava, mas Esse aqui Eu podia ter pego o grandão, né? Tá bom Bem O meu praticamente acabou É O que é bom Sempre derrete Inacreditável eu ter chupado só um pequenininho de limão Que raiva Traz logo o próximo ticolé E vamos ver se agora eu começo a ter sorte, mano Galera Sacolé de alho Também tem pasta de alho Vamos começar Vamos começar a jogar na pasta Agora eu vou jogar alguns alhos Por último Água Olha como é que ficou esse sacolézão de alho Tá nojento E eu quero ver a reação dos meninos quando eu levar isso pra lá Mais uma rodada Esse aqui tá tão bonitinho, né? Parece abacaxi É outro de limão? Mas é alho Alho, mano Alho? Por que sacolé de alho me responde? Que coisa bizarra é essa, véi? Porque isso é um desafio Não é brincadeirinha, não Vocês tão falando comigo Quer começar sorteando algo? Tô muito triste lá Olha, sacolézinho, né? Tô menos triste agora Inacreditável Agora eu vou ter que chupar um ticolé médio e um ticolézão desse troço Pra mim, pelo menos Não ficou um sacolézão Fica um sacolé normal Isso é uma das coisas mais nojentas que eu já vi na vida Deve ter uns 20 alho aqui dentro Só isso? Deve ter uns 50 Isso é uma das coisas mais nojentas que eu já vi na vida É muito ruim É que horrível Finalmente eu tô acabando Isso é horrível Tem que gostar mesmo, Mário? Tô comendo aqui? Aham Come tudo Gente, tá acabando já? Aham Tá acabando? Aham Acabou Já tem muito tempo de estar aí comendo Termina Agora acabou, indo bem Aguentava mais Pode trazer a próxima rodada? Eu acho que já pode ser a última, né? Traz aí, Galarissa A última rodada Mais um sacolé E dessa vez vai ser de pimenta Eu tenho aqui pimenta caiena Pimenta dedo de moça E molho de pimenta tradicional, né? E um leitinho pra bater tudo isso Agora eu coloco as pimentinhas Agora o molho de pimenta Por último, um copão de leite Vai ficar muito bonito esse chup chup Eu gostei, viu? Ficaram bem bonitinhos Tá parecendo até morango Olha Vamos congelar Pra levar pros meninos Mais um, galera Pra vocês pararem de chorar É o último, tá bom? E esse aqui é de pimenta Pimenta pra acabar, Larissa? É a última coisa, gente Pra acabar, todo mundo ir embora feliz Nem pra ser morango, então? Não, pimenta Alô, vai logo Tira esse tremão Agora vai pro Maris O que? O grandão? Finalmente Nossa, cara Por isso que ele ficou tão bolado Ele tirou o sacolezão de pimenta Agora é só você tirar esse aqui, ó Pra eu ficar mais bom Não quero tirar o médio de jeito nenhum No meu caso Eu fiquei com o médio mesmo, velho Ele ficou com o médio, então Sobrou um pequenininho Ah, não sei por que eu tô comemorando É ruim do mesmo jeito Nossa, olha esse aqui Descongelou Tá ardendo Aí eu mal comecei Já tá queimando a minha boca toda Olha o tamanho disso Olha o tanto de pimenta que tem nisso Arte muito Que pimenta que é essa, Laris? Pelo amor de Deus Laris, como esse aqui é pequenininho Vou tentar mandar direto Ah, olha o tanto de pimenta que tem nisso Ah, olha o tanto de pimenta que tem nisso Ah E aí Ah 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 Ao mesmo tempo que é muito gelado É muito quente Essa foi a última rodada do Sacolé Deixa o like, gente Se você tiver gostado desse vídeo Não foi fácil chupar esses esticolés Se inscreve no canal se você não foi inscrito Pra não perder nenhum vídeo Meu Instagram e meu TikTok E confira o canal dos meus amigos na descrição Até o próximo vídeo Valeu e falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho